Uma vez um garotinho que ele chegou com o mestre e falou Mestre, como é que a gente lida com o sofrimento na vida? O mestre falou, meu filho, pegue um punhado de sal, põe dentro do copo de água e bebe. O garotinho pegou o sal, botou dentro do copo, a bebê falou Ô mestre, tá ruim? Aí o mestre falou assim, meu filho, agora você vai pegar um punhado de sal do tanto que você colocou no copo de água, vai pegar o sal e jogar na lagoa experimentar a água da lagoa. O garotinho foi lá e fez. Aí o garotinho falou com o mestre Mestre, a água da lagoa tá boa, nem sentiu o gosto do sal. Aí o mestre falou, ô meu filho, o sofrimento na vida da gente depende do lugar que você coloca ele, se no copo ou se no lago. Torne-se um lago, aí você não vai sentir o sal da vida mais não. Gente, a humildade, ela ajuda a gente a virar lago. Então, gente, a humildade ajuda a gente a desenvolver a virtude da aceitação. Por quê? Quando eu não posso acabar com o sal, eu viro lago e paro de sofrer com o sal. Tem coisas na vida que a gente só para de sofrer depois que a gente aceita. E a gente só aceita depois que a gente desenvolve a humildade de compreender que se essas coisas acontecem com os outros, podem acontecer com a gente. Vamos imaginar que eu estou passando por uma injustiça. Tchau.